E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um, dois, três, quatro, cinco Mais uma vez Então E aí Desconto Giro pra cá Do que eu vira pra cá, vou arremessar um grande signário Como o arremesso E caiu perto Bum, bateu em pescoço Pega essa mão aqui, ó Giro Quebro Quebro, certo? Quebrei desse ponto O braço entra aqui, ó Entra aqui na mão Quebra, e depois põe o pulso dele Pra dentro Aqui, de boa Essa perna Traz Aqui E eu vou subir Olha como que eu encaixei Aqui, certo? E o que eu encaixo aqui O que eu subi Aqui, olha Exatamente Exatamente Vamos lá Uma vez Dói, tá? Então Cuidado Observa Quando chutou Quebra Quebra Daqui Se eu não quiser Quebrar Daqui Desconto Olha Faço a perna Quebrei aqui Cara Quebro aqui Estouro aqui Essa perna vem Encaixa E aqui Subiu Vamos lá? Tchau 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 Tchau